Tudo mudou mais ainda, não mudou nada Vai que virou R1 que era descalço Hoje sabe as natchas, vem com o papo de malícia Mas não dá nada Ela joga o bumbum, a minha fota é a massa pra cá Ela se acha porgana de nave comigo E nem imagina que tua amiga tem um vínculo, te digo Muitos falsos poucos são amigos, nessa vida tu corre perigo Me dá um abraço de amigo, pelas contas já é inimigo Me desculpa geral, mas essa é a verdade Sei que já foi um neném, andei de skate também Hoje em dia eles podem, só porque eu tô de nave Tá suave, macerate, e no mar nós corta diate Com as pate, de verdade, explorando só por uma natcha Então tá suave, macerate, e no mar nós corta diate Com as pate, de verdade, que é o Kevin e o Jorge na natcha E no mar nós corta diate, vai segurando Tudo mudou mais ainda, não mudou nada Vai que virou R1 que era descalço Hoje sabe a natcha, vem com papo de malícia, mas não dá nada Ela joga o bumbum, a minha fota é a massa pra cá Ela se acha porgana de nave comigo E nem imagina que tua amiga tem um vínculo, te digo Muitos falsos poucos são amigos, nessa vida tu corre perigo Me dá um abraço de amigo, pelas contas já é inimigo Me desculpa geral, mas essa é a verdade Sei que já põe o neném, andei de skate também Hoje em dia eles podem, só porque eu tô de nave Tá suave, macerate, e no mar nós corta diate Com as pate, de verdade, explorando só por uma natcha Então tá suave, macerate, e no mar nós corta diate Com as pate, de verdade, que é o Kevin e o Jorge na natcha Te vai segurar